Até agora eu cheguei aqui na praia de Miami, vim por ali ó, vim por aquele canto ali, eu tava na outra praia, ali é um ponte, é o ponte de surf ali naquela ponta, aqui é Miami, esse cantinho do lado das pedras é o canto que eu gosto de surfar, botar aqueles três caras ali. E é isso aí, essa é a cidade mais maravilhosa do mundo, aqui é a praia de Areia Preta, lugar que eu amo morar, eu amo a minha cidade, amo ter nascido aqui, ali ó, são os prédios, ali tá o farol de Mãe Luísa, e aí os prédios de Areia Preta. E a ponte de Lutra-Navarro lá no fundo, geralmente é a hora que eu fico surfando até essa hora mais ou menos, quando começa a escurecer que eu vou embora. Agora já tá escurecendo, passeando aqui com a Ira e com o Bob, o Bob tá dando um trabalho hoje, viu, ele tá meio que me desafiando, a raça Sharpei, ela tem esse negócio de ter um temperamento forte, parece um adolescente, fica desafiando o pai o tempo inteiro, é uma raça trabalhosa. A Ira, que é a fêmea, ela é mais tranquila e mais fiel, mas esse aqui ó, só quer bancar de alfa, aí eu tenho que ser mais bravo que ele.